Descantador tocou na vez de amor pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadeira mulher, que os seus desejos de copo sabia Eu tentei trabalhar, não me desconterrar, tem que dar o melhor Algo bom de só, ela me esperava, contorrendo o estampado no cara Hoje o dia está patinado, a casa da infecção, e eu sabia nessa casa Abre essas paredes do mundo, a vitória que eu morro Toda a noite de amor, que eu fiz e vou morrer Abre essas paredes do mundo, a vitória que eu morro Vou ser a vida minha, eu vou ser de novo Abre essas paredes do mundo, a vitória que eu morro Toda a noite de dia, eu vou ser de novo Eu me vi, eu vou ser de novo 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 Com o fork Se for voltar, ela me escalava, com o doido e tampado na cara, Hoje o dia tá passando, a sobra atenção, e eu sofri nessa casa, Acho essas paris, não falta você, acho que o cabeceiro não volta ao fim. Todas as doites de amor, que eu vivi com você, Aqui, a nossa cama não lembrava, acho que o espelho nosso Brasil, Amém. passou E eu sou um vagabundo. 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 E eu sou 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 vagabundo.